Art Compositorial, Compositor de Artistas, e eu vou falar uma coisa para vocês. Eles não curtam as músicas para a internet, que bom que está voltando de novo para o disco redondo. Eles não curtam isso não, para a internet. E depois eu procuro que tem, nos mercados, que está entrando, que bom que eu quero fazer isso para a minha música. Com Vitrola, disco da Vitrola e CDs, sempre esta. Obrigado para curtir essa palavra que eu estou pedindo. Beijo.